E por falar em queimaduras, esta é uma das áreas de estágio dos alunos de fisioterapia. Nós fomos saber como funciona. O serviço funciona na unidade de tratamento de queimados do Hospital de Trauma, na capital. A gente atua para melhorar o condicionamento respiratório, cardíaco desse indivíduo e prevenir complicações musculosquelétricas. Aqui, alunos do sétimo período do curso de fisioterapia das ciências médicas ajudam na recuperação de pacientes vítimas de queimaduras. Você vê o paciente, é como se você aqui dentro da unidade, você se torna a família dele, porque você passa a vivenciar, a saber da questão psicológica dele e ao mesmo tempo você vai conversando e vai reabilitando o paciente. Para mim isso foi muito gratificante. E como o ideal é evitar que os acidentes aconteçam, durante todo o mês de junho o Hospital de Trauma realiza a oitava campanha para prevenção de queimaduras. Nós pedimos à população para ser parceiro nosso e damos alguns conselhos para que esses acidentes não aconteçam.